Atenção, os vazamentos do Minecraft Live que muitas pessoas estão compartilhando podem ser fakes Bom, e é o seguinte, recentemente um assunto foi muito comentado na comunidade do Minecraft Eu acho que foi até o assunto mais comentado desses últimos dias Que são os possíveis vazamentos do evento Minecraft Live Bom, e o que acaba acontecendo? Porque tantas pessoas dão atenção a esses humores, a esses possíveis vazamentos E é muito simples, em anos anteriores alguns vazamentos acabavam acontecendo, tá? O pessoal vazava, digamos que supostamente, várias coisas E algumas eram confirmadas no evento Minecraft Live Então como isso acabava acontecendo em alguns anos O pessoal ficou com essa imagem na cabeça Que praticamente todos os vazamentos são reais, tá? E olha só, neste ano tivemos alguns vazamentos praticamente na véspera do evento Minecraft Live E algumas pessoas estão ficando desanimadas com isso Mas calma pessoal, não é assim que as coisas funcionam Eu mesmo tenho visto aqui várias pessoas comentando sobre vazamentos Tenho visto várias pessoas compartilhando os possíveis vazamentos Mas eu não vou deixar, digamos que isso acabe com minha animação em relação ao evento Minecraft Live Até porque os vazamentos podem ser verdadeiros e podem ser falsos Aqui no canal eu até falei sobre, digamos que alguns vazamentos Mas não mostrei nenhuma imagem Exatamente para não deixar o pessoal com aquela expectativa De que pode ser verdadeiro, tá? E por que eu fiz isso? Muito simples, porque eu não quero deixar o pessoal desanimado É muito estranho você, digamos que, falar sobre um vazamento E você mostrar algo e o pessoal deixar de ficar animado pelo evento Minecraft Live Então eu realmente não mostrei tantos vazamentos Até porque parece que agora estão surgindo vários vazamentos E alguns parecem montagens Alguns podem até ser reais, tá? Mas no meio dessa história de que pode ser verdadeiro e pode ser falso O ideal é ignorar isso, tá? Como eu falei aqui, os vazamentos acabaram acontecendo, digamos que, com muita densidade Praticamente na véspera do evento Minecraft Live Ou seja, é melhor aguardar o próprio evento Ignora esses vazamentos, tá legal? Porque olha só, no evento, quando você assiste ao vivo A surpresa é melhor, tá? Do que realmente devemos ter Do que deve chegar para o jogo Então assim, para finalizar, só quero falar o seguinte Se você viu algum vazamento e ficou desanimado Se você tá pensando muito Cara, ignora isso Porque pode ser falso, tá? Muitas pessoas já estão comentando que vários vazamentos Podem realmente ser falsos Ou seja, aguarde o evento Minecraft Live Já é hoje que ele acontece A partir das 14 horas Que você pode acompanhar lá no canal do Minecraft no YouTube, tá? A minha recomendação é Se ignore os vazamentos Porque realmente muitos deles podem ser falsos E vamos aguardar as informações oficiais No próprio evento Minecraft Live Ah, e outra coisa Ainda sobre essa questão dos vazamentos O pessoal tá falando Ah, a atualização vai ser pequena Mas galera O que possivelmente vazou Foi pouca coisa O evento Minecraft Live E a atualização Deve revelar bem mais detalhes, tá? E não apenas esses possíveis vazamentos Então assim Não deixe os vazamentos Acabarem influenciando Sua opinião Seu ponto de vista Porque senão o pessoal fica desanimado E deixa de curtir Um evento que tá sendo aí Digamos que bastante aguardado E que devem ter mudanças Bastante positivas E bom pessoal É isso Agora vamos aguardar o evento Minecraft Live E eu espero que os vazamentos sejam falsos Para que tudo que aparecer lá Seja uma verdadeira surpresa E também pessoal Se gostou do vídeo Deixa aquele like Se não é inscrito no canal Clique em inscrever-se E também ative o sininho Para receber as nossas atualizações Eu vou nessa Até o próximo vídeo Falou!